O Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste domingo no Newton Santos, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais volume e boa produtividade ofensiva, o timão foi superior e construiu o placar com gols de Cazares e Matheus Vital. Com o resultado, o time de Wagner Mancini chegou à 3ª vitória seguida e a 6 jogos de invencibilidade. A equipe de Eduardo Barroca não conseguiu dar continuidade à reação que iniciou na rodada passada e termina o ano na vice-lanterna da competição. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto